Todos os meus Todos os dias o inimigo procurando estar Adoradores que dão frutos querendo roubar O brilho, a alegria, a unção e a santificação Querendo ver o justo prostrado ao chão Preciso ter a disciplina, vigiar e orar Pra que a frieza e a rotina não venham me roubar Minha coroa, vida eterna, o meu galardão Eu clamo a ti, Jesus, por santificação Pois aqueles que reconhecem que Jesus é o Senhor Não se vende, não se troca, pois sua vida é do Senhor Se humilha diante dEle até ver o céu se abrir Na presença do Senhor Ele jamais vai desistir Então de joelhos clame, vem renovar do céu Que aquece novamente o adorador fiel Levantamos nossas vozes, Jesus, Filho de Davi Vem, renova a tua igreja nesta hora Hoje aqui Vem sobre mim, Senhor E me abraça com teu fogo Vem sobre mim, Senhor Preciso, Pai, do teu renovo Vem sobre mim, Senhor E me abraça com teu fogo Vem sobre mim, Senhor Preciso, Pai, do teu renovo Pois aqueles que reconhecem que Jesus é o Senhor Não se vende, não se troca, pois sua vida é do Senhor Se humilha diante dEle até ver o céu se abrir Na presença do Senhor Ele jamais vai desistir Então de joelhos clame, vem renovar do céu Que aquece novamente o adorador fiel Levantamos nossas vozes, Jesus, Filho de Davi Vem, renova a tua igreja nesta hora Hoje aqui Então vem Vem sobre mim, Senhor E me abraça com teu fogo Vem sobre mim, Senhor Preciso, Pai, do teu renovo Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor E me abraça com teu fogo Vem sobre mim, Senhor Preciso, Pai, do teu renovo Vem sobre a tua igreja nesta hora Vem Pai, tay Tua igreja, João Veja peça, בem Co.ур/. Vem sobre eu, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Preciso, Pai, do Teu renovo Agora derrama sobre nós Tua glória Teu fogo e a Tua unção Mais do Teu poder Mais do Teu poder, Senhor Agora derrama sobre nós Tua glória Teu fogo e a Tua unção Mais do Teu poder Mais do Teu poder, Senhor O alfa e o ômega, princípio e o fim Aquele que era e que há de vir Vem sobre mim Vem sobre nós, Senhor O alfa e o princípio e o fim Aquele que era e que há de vir Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre a Tua igreja nestes últimos dias Preciso, Pai, do Teu renovo Vem sobre mim Vem sobre mim, Senhor 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 Obrigado.